Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje tenho aqui um vídeo então dos produtinhos que utilizei durante a semana. Dizer-vos também antes que se ainda não subscreveram o canal, subscrevam o canal, ok? Para nós crescermos. Tenho vídeos, faço vídeos todos os dias. Acompanhem-me também no Instagram e também no TikTok. Ponho todos os dias também coisinhas no Instagram e TikTok, ok? E se ainda não subscreveram o canal e se gostam dos vídeos, subscrevam então para crescermos então um bocadinho mais. Hoje tenho então aqui como disse o vídeo dos produtinhos que utilizei durante a semana, dos cheirinhos. Eu faço sempre todas as semanas, geralmente ao domingo, mas nesta semana por acaso vai calhar na segunda-feira. dos cheirinhos que utilizei, os perfuminhos que eu gosto de variar durante a semana. Então vou começar pelos géis de ducha que eu utilizei, ok? Utilizei um da Betrezone que compro na Atida, na Atida Me Farma, os géis de banho deles e também perfuminhos que também gosto bastante deles. Este é de algodão e talco e é um cheirinho como o nome indica, assim bem atalcado, floral musk, atalcado, muito bom. Eles custam cerca de 2 euros, têm 750 ml e são de boa qualidade, são assim cremosos. Têm gostado, já experimentei vários cheiros. Eles têm assim uns 6 ou 7 para que podemos experimentar e o meu favorito neste momento até agora é o de limão e este aqui em segundo lugar, talvez, não sei porque é o de talco. Gosto bastante, também gostei de outros dois que eram um bocadinho mais doces, que é o de compota de maçã, portanto o de maçã e também o de gomas de banana. Só que são assim mais doces, às vezes nem sempre apetece, não é verdade? Mas este não, não é doce, é floral, portanto muito bom. Depois, também aqui utilizei o palma olive de melancia, este assim, compro no continente, este de melancia, acho que custou 2,99, tem 95% de ingredientes de origem natural e é um cheirinho a melancia fantástico mesmo. Muito assim, melancia docinha, sabem? Suminho de melancia, muito bom, portanto, aconselho-vos também. Utilizei um da Evluderne, compro na Wells, os jeitos dos da Evluderne, são embalagens, este é de litro, penso eu, é um litro, exatamente. Este é de verbena, eu adoro jeitos dos de verbena, são assim, jeitos dos muito frescos verdes, sabem? Muito bom, este é assim, líquido, estão a ver, é um gel dos mais líquido, mas é muito bom, tem sabão de marcelha, é como se fosse um sabão líquido, sabem? De marcelha, com o cheirinho a verbena, é muito agradável, muito fresco para toda a família, deixa a pele muito hidratada. Portanto, há em farmácias e para farmácias, a Evluderne, eu comprei na Wells, portanto, e eu acho que ele custou cerca de, eu penso foi 6 euros, ou mais ou menos por aí, este litro de gel de ducha, então. Depois, outra marca também que eu gosto muito, esta compro também na Atida, é um Bouterrat, é uma marca francesa também, de farmácia, e esta é de baunilha e mel, e é um cheiro muito bom, também tem sabão de marcelha esta marca, gel de ducha, e este cheirinho é assim, confortável, baunilhado, com o toque mel, não é excessivamente doce, nem nada disso, é muito bom, aconselho-vos esta marca, estes custam 1 litro, custa cerca de 9 euros, às vezes tem promoção, mas anda nos 9, 10 euros, 1 litro, e também tem muitos cheirinhos por onde escolhermos. Depois, também aqui, uma Malisia, uma marca italiana, monoi e flor de lótus, que é também bastante agradável, não é um cheiro tradicional monoi, cheira mais assim a um floral ligeiramente atalcado, depois ali um toquinho monoi, mas muito suave, se estão à procura mesmo de um cheirinho monoi, não vos aconselho este, porque não é mesmo especificamente só monoi, só que está muito bem equilibrado aqui com a parte floral, é mais floral, e depois só ali um travozinho com a flor do diário, portanto, muito bom, gosto imenso dele. Este encontram em vários, já aparece cá, não aparece em muitos sítios, eu tive dificuldade até em encontrar cá, mas vi meninas a comprarem, eu penso que é nas lojas Action, que há esta marca, que tem cheios de luz desta marca, mas, como não há nada perto de mim, das lojas Action, não comprei ainda, peço uma amiga que está a trabalhar em Milão, para me mandar, que é muito fácil, para me mandar estes cheios de ducho da Malisia, e realmente tenho alguns, e gosto imenso deles. E também, eu penso que, se calhar, cá noutros sítios também há, eu é que ainda fisicamente ainda não encontrei nenhuma loja, portanto, é uma questão de procurarmos, e online, também há uma loja que vende, Nicarcel, também vende online esta marca, portanto, Malisia, já vai aparecendo, portanto, cá também. Depois, o último que eu utilizei, não, o último não, ainda tenho dois aqui que eu utilizei, que é o Soap & Glory, de Real Zing, mandei vir da Primor, é de Limão, eu adoro a marca Soap & Glory, uma marca inglesa também muito boa, eu gosto imenso dos géis de ducho, já experimentei géis de ducho, foliantes, body lotion, já experimentei várias coisas, tenho até para experimentar também um gelzinho, para lavar a cara, também, portanto, gosto bastante. E utilizei também da Corres, este que é de Santorini Grape, portanto, é duvas de Santorini, da Corres, e eu, assim, dos meus favoritos mesmo, aliás, eu já o tenho por aqui, eu acho que o tenho mais ou menos por aqui, eu gosto de todos os géis de ducho da Corres, esta marca grega é, assim, mesmo fantástica, de muito boa qualidade, gostava que houvesse à venda em mais sítios, em lojas físicas, em mais sítios, eu acho que a Corres tinha mesmo loja, eu lembro-me de uma loja cada Corres, mas, entretanto, fechou, em Lisboa, mas, entretanto, fechou, mas, digo-vos, é uma marca fantástica, mas podem comprar na Notino, podem comprar na Makeup Store, podem comprar em vários sítios, vale muito a pena, 250 ml, custou-me cerca de, eu penso que andou nos 8 euros, aos 9 euros, andou mais ou menos por aí, portanto, muito bom, e de muito boa qualidade, o cheirinho é delicioso, mesmo delicioso. E de géis de ducho foi isto que utilizei, vamos passar rapidamente aos sprays, utilizei, então, dois sprays da AQC, que podem comprar na Primor, eu compro na Primor os sprays da AQC, este é o Coconut Kiss, assim, um cheirinho a coco, como o nome indica, e o Orchid Wonderland, que é, assim, um floral meio tropical, portanto, adoro os dois, por cerca de 3,90, anda mais ou menos por aí, conseguem estes sprays da AQC. Colónia, 1916, esta é a de limão e tonca, é delicioso, comprei na Wells, também, é muito boa esta colónia, muito fresquinha, não tem pulverizador, e, portanto, é de splash, muito fresquinha, unissexo, fantástico, um cheiro alavado maravilhoso. Estou aqui a querer terminar, também, um da Rituals, um spray da Rituals, que é da, é o Spring Love, da Ritual of Holly, é um, assim, um ritual que eles tinham, assim, mais divertido, mais verão, eu penso que, neste momento, eles não o têm à venda, mas, de vez em quando, volta, e este é, assim, um toque pêssego floral, portanto, muito bom, mas que é determinado, porque também só o tenho há mais, há mais tempo. E, ah, utilizei dois, aqui, assim, também, que estou, assim, a adorar, são os novos body sprays da My Label, portanto, marca do Continente. Este, o Golden Blee, se gostam do Cheirosa, Cheirosa 62, vão adorar este, este spray, aqui, Golden Blee, e este Mango Mystique, um cheirinho, assim, a manga, muito agradável, um cheirinho fresco, adocicado, na medida certa, portanto, dois favoritos, aqui, de sprays do, da Game My Label, do Continente, custam 3,99 e têm 180, exatamente, 180 mililitros. Vamos aos perfumes, então, que usei durante a semana, e utilizei, aqui, o 257 da Essência, que tem notas que lembram o Aura do Mugler. Eu adoro, há muita gente que não gosta deste perfume, do cheiro, é uma baunilha especial, aqui, assim, neste perfume, a mim, o cheiro é uma floresta encantada, assim, baunilhada. Adoro, sou fã do Aura do Mugler, e acho que este 257 da Essência está perfeito mesmo. Boa fixação, boa projeção. Utilizei, também, aqui, um da... Deixem-me só ver, ele é da Yap Pharma. São estes, assim, estes perfuminhos, sabem? Este, chama-se Soft Pink Pharma. São de 30 mil litros. Eu compro na farmácia, mas, online, também podem comprar, é só pôr o nome. Eles são Green Botanic. É só isso que dizem, sim, depois diz outro parfum. Assim, eu já tenho vídeo no canal, se ainda não viram, tenho vídeo sobre estes perfuminhos da Green Botanic. Eu adoro este. Este é um oriental, assim, um perfume oriental floral. Se gostam de perfumes, por exemplo... Deixa-me pôr aqui, assim. Ai, que tão bom! Se gostam de perfumes, por exemplo, como o Olimpia, na onda do Olimpia, vão gostar deste Soft Pink. Ok? É, sim, aqui este lilászinho. Cada um tem... Eles têm vários. Cada um tem aqui uma cor, assim. Portanto, e um nome, também, que os distingue. Portanto, Green Botanic. Aconselho-vos bastante este. E tem uma fixação, uma projeção bastante razoável. Depois, Alba, da Vicky Martin Berrocal, o Alba. Eu adoro o Alba. É um perfume tão agradável de usar, assim, aconchegante, envolvente. Adoro o Alba. Podem comprar na Arnal, na Primor, por exemplo. Posta R$ 9,90, 100 ml. Gosto imenso. Utilizei aqui um da La Taffa, que se chama Opulent Red, da La Taffa. É um perfume forte. É um perfume, assim, agradável. Tem um toque floral, assim, um bocadinho fora do normal, sabe? É um perfume que tem, assim, um cheiro um bocadinho diferente. Este La Taffa, Opulent Red. Podem comprar na Notino, por exemplo. E tem boa fixação e boa projeção na pele. É, assim, um oriental, sabem? Oriental. Muito agradável. Utilizei também aqui o Armaf. La Rosa, do Armaf, por Fame. Que é um perfume que eu também gosto imenso. Podem comprar na Perfume Pure. Tenho um código de desconto para vocês. Na Perfume Pure, 10% de desconto. Que vale na Armaf, como em qualquer outra marca. Só não é acumulável se houver alguma promoção especial na marca ou na loja. Não é verdade? Mas, de resto, valem toda a loja. 10% de desconto. Vejam, vão ver. Este perfume é um floral gourmand. Se gostam de perfumes como o La Vie est Belle, vejam este perfume da Armaf. Tem um preço extremamente agradável mesmo. Ele anda na casa dos 20 e poucos euros. Este perfume vale muito a pena. Vejam, utilizem o código. Ainda vos fica mais em conta. Eu vou deixar o código aqui em baixo, na caixinha de descrição do vídeo. Para vocês utilizarem. Porque, realmente, vale muito a pena. Eles têm muitas marcas. Perfumes com preços muito económicos mesmo. Muito bons. A qualidade e os frascos. Até o aspecto todo dos frascos. Sabem destas marcas que eles têm. São muito luxuosos. Muito elegantes. Até para prendas de Natal, já. Já estamos a pensar um bocadinho nisso. Não é? Fazer as nossas... Ver as nossas opções. São opções muito boas lá de perfumes. Portanto, se gostam do La Vie est Belle, vejam este Armaf. De La Rosa, por fama. Que vão adorar. Tenho a certeza absoluta. Eu adoro este perfume e rendo elogios. Depois, tenho aqui... Oi, já estou a deixar de cair um também. Tenho aqui também, para vos falar, um Lady Million. Que utilizei. Que também gosto muito. Cada vez que utilizo este Lady Million. É o Lady Million Empire. Eu, parece que cada vez gosto mais dele. É assim. Tem um toquinho baunilhado. Frutos vermelhos, sabem? Bem cremoso. Assim, meio lácteo até. Sabem? Divinal. Gosto da fixação e da projeção também na minha pele. Portanto, um Lady Million aqui que eu aconselho. É o Empire. Agora, para o outono. Eu acho que é um perfume também muito bom. Depois, utilizei também. Foi este que me estava a cair. Aqui o Cabotin. Este Cabotin. Que é o Cabotin Gold. Que é um perfuminho, assim, bastante fresquinho. E esta semana que passou, tiveram uns dias, ainda teve, assim, tiveram uns dias em pesquete quentes. Eu ainda tinha calor, até mesmo na rua. E mesmo com roupa relativamente leve ainda. Mas já com blazer. E parece que estava com calor sempre assim. Portanto, as temperaturas também tiveram todas na casa dos 20 e tal ainda. Hoje, acho que ainda estão eles 24 graus. Portanto, o outono está com umas temperaturas fantásticas. Pelo menos aqui, na zona de Lisboa. E acho que este perfume estava bom para estes diazinhos. Se gostam, por exemplo, de um perfume no género do Coco Manoazelle. Experimentem este Cabotin Gold. Por cerca de 10 euros, os 100 ml. Podem comprar na Primor, por exemplo. É um perfume bastante agradável de usar. E assim, até quando não sabemos o que acabemos de usar, não é verdade? É um perfume bastante agradável. E depois, utilizei dois perfumes aqui porque fui jantar fora no sábado. E também, ainda sexta-feira, tenho aqui dois perfumes que utilizei então para sair. E então, um deles é o Poison Girl, que eu gosto bastante deste Poison Girl. Apesar de eu achar que é um perfume um bocadinho mais linear em termos de notas. Mas é um perfume que eu gosto bastante dele. É um perfume doce, que é bastante doce. Tem aqui uma laranja amarga, baunilhada, sabem? É um perfume que eu acho que usa-se sempre. Vamos dizer assim, se gostarem de perfumes doces, tem uma certa elegância. É um Dior, não é? Há uma certa elegância neste doce. Eu tenho a versão Eau de Parfum, é aqui assim mais escurinha. Mas existe também a versão Eau de Toilette também, que é um bocadinho mais leve. Portanto, utilizei este perfume. E utilizei outro também aqui que eu gosto bastante, que é da Senhora Borderline. É um perfume também que tem uma fixação, uma projeção fantástica. Por isso é que eu o utilizei à noite. É um amadeirado. Tem uma nota de Oude aqui que eu acho que está adocicada, sabem? Está muito bem feito este perfume. Eu tenho o da Senhora Borderline, neste tamanho, de 15 mililitros. Vocês vão lá à Senhora Borderline, vão ver, descarreguem o catálogo, porque ela está com tantas novidades, mesmo de perfumes similares. Vocês não vão acreditar. Tenham lá, assim mesmo, uns perfumes maravilhosos. Até é similar a marcas nicho. Não se esqueçam de ver. E também, se fizerem compras, utilizem o meu código, porque vos dá em qualquer compra 10% de desconto. E ainda vos oferece 4 amostras grátis. E vou vos dar também uma novidade aqui da Senhora Borderline, que é que ela vai ter, e já tem, já podem ver no site, vão à Senhora Borderline, e vejam que já tem os calendários do Advento. E este ano tem 3 calendários do Advento. Um feminino, um masculino, e um que é mais unissexo. Portanto, vão ver que é maravilhoso mesmo. Os perfuminhos, eu fico sempre encantada. Apetece em comprar todos. Já tenho as minhas escolhas feitas. Portanto, proximamente, vocês vão ver alguns perfuminhos que eu elegi. Então, aqui, para utilizar no outono e inverno da Senhora Borderline. E falando aqui, então, no que tenho, o que usei aqui, é o UIA Grandecito. E é similar a um perfume de nicho da marca Início, Wood for Greatness. E é um perfume realmente maravilhoso. Tem muito boa fixação e muito boa projeção. Então, aconselho-vos muito este perfume. E, reparem, eu tenho em 15 ml. E, mesmo para sair à noite, eu utilizei-o para sair à noite. Não são necessárias muitas pulverizações, porque ele exala bastante. Portanto, é fantástico. E se gostam de perfumes DUDE, adocicados, vejam este, o UIA Grandecito. Porque, realmente, está muito bem conseguido. Como todos os da Senhora Borderline, tenho que dizer, estão muito bem conseguidos os perfumes. Muito perto do original. E, pronto, foram estes, então, os cheirinhos da semana. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Beijinhos! Beijo! Beijo!